360 Empire Uh, big man, on the bed Eu te vi um dia só Não consigo esquecer você Eu não trabalho Eu só posso ouvir Eu não tenho nada Eu só quero cuidar você Uh, uh, uh Eu te vi um dia só Não consigo esquecer você Vou fazer o quê? Eu não trabalho Eu só posso ouvir Eu não tenho nada Eu só quero cuidar você Uh, uh Uh, uh Uh, uh Eu te vi um dia só Não consigo esquecer você Uh, uh Eu não trabalho Eu só posso ouvir Eu não tenho nada Eu só quero cuidar você Uh, uh, uh Uh, uh, uh Eu te vi um dia só Eu te vi um dia só Não consigo esquecer você Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Eu não tenho nada Eu só quero cuidar você Oh, uh, 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 uh Oh, 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 oh